Saindo aqui do Paraguai agora Estamos indo para o Brasil agora Estamos parados aqui na Ponte da Amizade Estamos voltando do ônibus internacional Que custa 10 reais por pessoa Estamos aqui Saindo do Paraguai E voltando para o Brasil Muito bom visitar o Paraguai Aí é que esse ônibus sai do terminal No centro de Foz do Iguaçu E ele vem rapidinho Porque essa travessia aqui da Ponte da Amizade Ela demora em média 20 minutos andando rápido Aí a gente pegando esse ônibus aqui Vai para o Brasil, para o centro de Foz do Iguaçu Ele é bem mais rápido E aí você já pega aqui no Paraguai mesmo Você não precisa nem atravessar a ponte Se você quiser atravessar a ponte andando Todo esse trajeto Aí você toma um outro ônibus E desce na entrada Aí você vem andando Você vai levar mais ou menos O trajeto da ponte é uns 20 minutos Aí mais um pedaço que você anda Mais uns 10 Você vai gastar 30 minutos A travessia andando Agora se você vem de ônibus Muito rápido Porque o táxi, o Uber Ele não atravessa a ponte Ele te deixa na entrada da doana Aí agora estamos voltando Ainda estamos aqui no Paraguai Aqui o rio Muito lindo esse rio Da travessia E aqui também Aqui a ponte da amizade Ela é bem grande Demora Muito bonito Gostei muito de visitar o Paraguai Gostei muito mesmo Muito bonito Muito bonito Muito shopping Muitas coisas Legal Que a gente não encontra No Brasil realmente Mas você tem que ir assim De mente aberta Para comprar Porque os preços Tanto faz ser no Brasil Quanto no Paraguai É bem parecido E eles estão sempre querendo Dólar, dólar Eles estão muito interessados No real Dendo dinheiro deles E o dólar Ele sempre Vai alta Então estamos aqui Na travessia da ponte do Paraguai Voltando para o Brasil Muito legal aqui Muito legal É as três Bandeiras Brasileira Migração Polícia Federal RTU Estacionamento Autocombros Tem que ser carros Autorizado Com a placa Paraguai Porque se tiver Um ouro Se não tiver Uma placa Do Paraguai Ela não passa aqui Tem que parar Fazer a travessia De pé Mas enquanto isso Continuamos Do Paraguai Mas logo logo Daqui a menos de dois minutos Não está no Brasil Terminamos de passar Monte Paraguai Agora já estamos No território brasileiro Seita Federal A doana Na ponte Internacional Da Rizade Aqui já é forte Do Brasil Do Iguaçu Brasil